Olá pessoal graça e paz aí para todo mundo eu sou o Heori Alves esse é o nosso canal Evangelho Underground hoje eu quero comentar com vocês sobre esse tema um tanto quanto batido principalmente aqui no nosso canal lembrando que nada disso vai para o lado pessoal a gente fica dentro do canto das argumentações certo é o assunto sobre os desigrejados termo esse um tanto quanto pejorativo porque é porque o correto seria aliás seria não é não denominacionados esse é o termo correto mas o material que a gente vai abordar chama de desigrejados então a gente vai a ler da maneira que tá no material que é um material se eu não me engano da CPAD e tá sendo utilizado aí por esses dias em muitas outras denominações na tentativa de frear esse movimento dos não denominacionados certo então a gente vai estar comentando acerca disso posteriormente nós vamos transmitir uma live aqui no nosso canal local onde eu vou trazer convidados inteligentes e experientes nesse meio e a gente vai elucidar mais ainda essa questão dos não denominacionados certo porque muitas pessoas ainda não compreendem e outras pessoas compreendem mas se fazem de bobas né então essas pessoas acabam proferindo mentiras e ataques gratuitos a esse movimento ok e antes eu quero comentar com vocês sobre essa promoção você tá vendo aí na tela nessa promoção que vale do vídeo do dia 18 do 11 de 2022 até o dia 21 do 11 de 2022 você pode adquirir dois livros por 30 reais ou quatro livros por 50 reais tá aqui os livros para mais detalhes você pode entrar em contato direto comigo tá aqui o número do meu whatsapp tá aqui é esse aqui é esse aqui é o pics certo você faz a transferência me envia a foto do comprovante e recebe os livros no seu whatsapp e também no seu e-mail são livros digitais para você ler no celular no tablet no computador certo certo então se você pode dê esse presente para você mesmo de essa oportunidade a si mesmo certo se você quer o resumo dos livros em pdf entre em contato comigo eu te passo o resumo dos livros aqui nós temos tudo sobre o divórcio e novo casamento e clésia e reforma já volume 1 e volume 2 descubra se sua igreja é uma seita e o livro onde eu falo sobre a trindade o livro a de minha autoria chamado monoteísmo simples aliás todos eles são de minha autoria é nesse monoteísmo simples eu explico dentro do texto contexto conjunto do contexto implicações biblicamente lógicas exegésia etimologia e etc e tal o porquê de eu não crer na trindade aos moldes a também né então aqui eu vou mostrar o porquê de eu ser monoteísta simples e tem aí os outros livros você escolhe certo eu aguardo aí o seu contato lembrando que essa promoção é somente para quem comprar diretamente comigo nas livrarias digitais do Brasil e do mundo você não vai aliás do Brasil e do mundo não do Brasil e do resto do mundo aí você não vai ter esse desconto tá bom essa promoção aí só vale é para compras feitas diretamente comigo ok e aqui nós temos é um trecho aí do material usado material é muito extenso é muito extenso é muita coisa então não vai dar para abordar tudo aqui nesse vídeo e o restante do material a gente vai abordar na live certo aguardem aí as informações e ele o material começa da seguinte forma os desigrejados são contra o que aí o material responde os desigrejados são contra toda a forma de organização de organização e institucionalização da igreja mas nós sabemos que essa é uma inverdade certo nós sabemos que não podemos generalizar não podemos generalizar as pessoas que estão dentro do do sistema denominacional e nem as pessoas que estão fora e esse material aqui eu já olhei já ali ele generaliza muito isso é um erro então existem extremistas tanto a dentro das denominações religiosas quanto fora delas porém no entanto esses extremistas tratam-se de exceções e nós não podemos transformar as exceções em regras certo então eles dizem os desigrejados são contra toda a forma de organização isso é uma mentira se você quiser ok isso é uma inverdade tá para ficar mais leve tá bom porque que é uma inverdade porque nós entendemos que existem organizações que são benéficas nós entendemos que existem organizações que de fato estão comprometidas com o evangelho com a ajuda ao próximo organizações que de fato se portam como igreja e não como empreja esse empreja aí eu acho que vocês entenderam né então quando a organização a organização de fato se porta como igreja ela evangeliza ela ajuda os necessitados ela prega a palavra de forma bíblica ela não funciona para alienar ela não funciona para prender as pessoas ela não funciona enfim não 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 funciona unicamente como fonte de arrecadação então se a organização é legítima bíblicamente falando nós não encontramos problemas nenhum isso certo então aqui o material tá errado ok com relação a institucionalização também existe uma generalização é desnecessária porque se é uma instituição ou seja se tem aí por exemplo a um cnpj enfim mas é uma instituição voltada ao o evangelismo a afins sociais evangelísticos e tal ou seja se ela se enquadra dentro dos parâmetros bíblicos então os não denominacionados também não terão nada contra repito não podemos generalizar e extremistas existem em ambos os lados é preciso ter isso aí em mente certo no segundo ponto material o material lembrando esse material é o material está sendo usado por denominações atualmente é um material se eu não me engano produzido pela CPAD tá bom é um material tem ganhado bastante força aí então eu tô aqui para esclarecer esclarecer esses equívocos essas inverdades né no ponto 2 o material diz o seguinte em que os desigrejados acreditam e aí o próprio material responde acreditam que agindo contra o institucionalismo estão vivendo de acordo com o modelo da igreja da igreja primitiva essa é uma outra em verdade é uma generalização que o material faz é algo errado é algo prejudicial é algo que joga as pessoas do meio cristão umas contra as outras eu tenho eu tenho amigos que são denominacionados tenho amigos que são não denominacionados e eu acho muito errado desnecessário e danoso essa ideia essa intenção de jogar um contra o outro tá bom sobre essa questão da instituição eu já falei ok a e o material diz que os não denominacionados aliás os desigrejados como eles chamam acreditam que fora da denominação eles estão vivendo o modelo da igreja primitiva não é bem assim porque o modelo da igreja da igreja primitiva é não é só isso não trata apenas disso e dependendo do contexto e da atuação a institucionalização não é errada não é prejudicial ok eu poderia falar mais sobre essa questão mas eu vou deixar para nossa live onde nós vamos ter outros convidados e tal terceiro ponto o que devemos observar a respeito da natureza da igreja igreja aí o próprio material responde sobre a natureza da igreja neotestamentária devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo de fato é um organismo vivo você é cristão você aceita jesus você professa jesus como seu único salvador você fala do evangelho você ajuda quem pode então você faz parte do corpo de cristo consequentemente você faz parte da igreja ou seja para fazer parte da igreja que é o corpo de cristo não obrigatoriamente você precisa estar inserido em uma instituição religiosa claro que as pessoas que estão inseridas dentro da instituição religiosa também podem fazer parte do corpo de cristo o que nós estamos querendo dizer é que não existe essa obrigação de modo que se você evangeliza se você professa jesus se você ama deus sobre todas as coisas tenta amar o próximo ou ama o próximo como a si mesmo se você enfim ajuda as pessoas você faz parte do corpo de cristo do corpo de cristo consequentemente da igreja independente de estar ou não em uma instituição de modo que quando você está reunido com outras pessoas seja no templo na praça em casa você está em uma reunião ou em uma uma congregação não quer dizer que quando você está fora da igreja você está fora da igreja você está fora do corpo de cristo não é isso e a congregação ela ajuda o ato de congregar é muito bom lembre-se qualquer pessoa que falar pra você que eu réu real sou contra a congregação sou contra o ato de congregar qualquer pessoa que falar isso é intelectualmente burra e espiritualmente ruim maldosa tá bom porque o ato de congregar é ótimo porém no entanto contudo e ele não é um divisor de água soteriológico ou seja quem não congrega não é salvo ponto não 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 é assim ok então a congregação faz parte a congregação é boa a congregação dependendo do contexto é necessária a congregação ajuda mas ela não é um fator soteriológico ok eu indico que você mantenha contato com outros cristãos inclusive esse é um erro muito grande de muitas pessoas dentro do sistema religioso não quero generalizar para elas pensam que os não denominacionados vivem isolados como se estivessem em um deserto quando na verdade não é assim nós mantemos contatos com outros não denominacionados por internet pessoalmente enfim né vamos lá o material ainda diz segundo a lição como era o sistema de governo da igreja primitiva aí o material responde a igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos profetas evangelistas presbíteros diáconos pastores mestres etc essa questão por exemplo pra pra não ficar muito longo o diácono quando você vai pra etimologia diácono né aquele que serve pra servir as outras pessoas você não tem a obrigatoriedade de estar inserido em uma instituição religiosa ok evangelista aquele que que evangeliza pra você evangelizar outras pessoas você não tem a obrigação de estar inserido em uma instituição religiosa certo número 5 qual é a razão da igreja existir aí o material diz o seguinte deus criou a igreja com o propósito de ser a igreja é uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça também não discordo disso aqui eu discordo quando eles dizem que para você fazer parte dessa família existe a obrigação de você fazer parte de uma instituição uma instituição religiosa aí já é errado certo o material vai abordar também a questão da hierarquia né nós como não denominacionados nós temos uma espécie de de sistema também gente não dá para fugir disso certo você tem mestres e aí no meio não denominacional você tem pessoas que estão aprendendo você tem pessoas que estão trabalhando em uma função pessoas que estão trabalhando em outra função então existe uma organização também ok existe a nossa bronca não é nem com com discordâncias com problemas pessoais porque isso existe na família na escola no trabalho no ciclo de amizades a nossa contrariedade com relação ao sistema religioso é a insistência que o que o sistema tem é ensinar heresias em promover alienação em funcionar apenas como fonte de arrecadação essas são as nossas contrariedades porque dentro do próprio meio não denominacionado não denominacional nós temos discordâncias uns com os outros isso faz parte da vida do ser humano onde você for você vai discordar de alguém alguém vai concordar com você você vai concordar com o outro o outro vai discordar de alguém enfim faz parte aliás dentro do sistema denominacional nós temos aí teologias diferentes soteriologias que culminam em deuses diferentes nós temos muitas coisas que eu poderia detalhar aqui mas não vou fazer pra ganhar tempo isso aqui é só um aperitivo do que tá por vir certo? na live a gente vai comentar bastante o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anti-clerical já expliquei isso é uma inverdade ou seja rejeita qualquer grau de organização e liderança já expliquei já detalhei isso é uma inverdade certo? tem muita coisa aqui no material eu vou deixar pra gente comentar na live porque aí a gente faz aí uma live com duas horas de duração aí dá dá pra comentar melhor essa questão da institucionalização ela é bastante enfatizada no material nós entendemos o seguinte já pra finalizar certo? aliás antes de finalizar repito participe aí da nossa promoção ok? aí você tem dois livros por 30 reais ou quatro livros por 50 reais os livros estão aqui você escolhe esse aqui é o Pix você faz a transferência me envia o comprovante aqui no meu WhatsApp comercial e recebe os livros digitais no seu WhatsApp e no seu e-mail a validade dessa promoção é do dia 18 do 11 de 2022 até o dia 21 do 11 de 2022 certo? sobre essa questão da institucionalização que é bastante enfatizada aí por eles nós temos que entender o seguinte repito já pra finalizar ok? a igreja como instituição ou como braço do Estado ou instituição reconhecida pelo Estado ela de fato ela de fato não existe na época mais primitiva ela vem ali a partir de Constantino que ainda é uma época primitiva mas primitiva mas não trata do início aí da igreja em sua forma mais pura tá bom? esse lance da igreja está alinhada com o Estado ou ser o próprio Estado tem mais a ver com o Estado judaico com o Estado de Israel onde existia uma teocracia certo? onde o o Estado era a própria religião a religião era o Estado nós não não lutamos por isso certo? por esse tipo de Estado teocrático né? mas enfim daria pra comentar mais outras coisas aqui nas últimas décadas os desigrejados ou os também conhecidos como os sem igreja isso aqui é uma mentira aliás é uma inverdade eles pensam que o fato de você sair da denominação obrigatoriamente quer dizer que você saiu da igreja corpo de Cristo não é assim que funciona crescem em escala exponencial são pessoas que dizem ser cristãs mas não estão filiadas a igreja nenhuma isso é mentira em verdade nós não estamos filiados em denominações ok? mas fazemos parte do corpo de Cristo consequentemente parte da igreja né paradoxalmente esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa código doutrinário nem tão pouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir de ser o legítimo modelo de igreja do novo testamento isso é outra inverdade então eles criam esses espantalhos cara isso é feio né enfim tem muita coisa aqui não dá pra pra comentar tudo sobre essa questão do templo a gente vai comentar na live eu não tenho nada contra o templo é feito de tijolos os tijolos não influenciam as pessoas a pecar os tijolos não alienam as pessoas os tijolos não usam as pessoas como moedas de troca né e eu não generalizo as pessoas que estão dentro aí do sistema denominacional você também não deve fazer esse tipo de generalização ok? pessoal é isso estamos aí com 22 minutos faça parte aí participe aí da nossa promoção entre em contato comigo garanta aí os seus livros pra você ler nesse fim de ano enfim são ótimos livros pessoas que já leram esses livros já disseram que um livro desse valeu mais que um curso inteiro de teologia que a pessoa fez tá bom com todo respeito aí modéstia à parte mas essa é a opinião de quem já leu ok? então você pode tá adquirindo aí comigo nessa promoção se você fosse comprar esses livros nas livrarias não sei de todos os preços que estão sendo praticados mas com certeza você iria pagar mais ou menos aí 200 reais nesses livros na promoção você vai pagar apenas 50 ou você pode comprar dois livros por 30 reais ok? que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família obrigado por tudo até a próxima e aí e aí